E aí galera, a gente tá aqui no carro do Olvão Não vou falar muito com ele não, porque eu tenho medo já de ficar com ele no carro Então é complicado, hein? Mas galera, a gente tá indo lá comprar agora as coisas pra passar o ano novo Carne, bebida, carne, bebida, carne, bebida Porque vai vir os neios, né? O casal de nerd vai vir pra cá, lá de Curitiba O Luiz vai vir lá de Blumenau, Santa Catarina O Muca vai vir de São Paulo, Cubirinha Então tipo, a galera toda vai vir aqui passar o Réveillon com a gente Vai ser da hora, não sei se eu vou gravar, me desculpa, vou tentar, vou tentar gravar Porque assim, né? Você sabe, Réveillon é mais pra descansar, mais pra causar E aonde que a gente vai causar? Na casa do Olvão, né gente? A mãe do Olvão vai dar crise com a gente lá Mas é isso, a gente tá indo agora buscar o Maicon E talvez o Custódio, porque também o Custódio vai passar com a gente O Custódio é o Marombinho lá, que vocês perguntam do Twitter, né? O Custódio, ele não tem canal, galera Todo mundo pergunta se tem canal, mas ele não tem canal não E a gente vai buscar eles pra gente ir lá comprar Porque sozinho, no mercado, não dá pra causar, né? Caralho, que onça, velho Custódio, velho Não dá pra causar, então, gente Indo reto mesmo? Indo reto, indo reto Certeza Aham Então a gente vai ter que fazer o quê? Colocar o Olvão dando carrinho E dessa vez quem vai pilotar vai Ah, eu não vou andar no carrinho, não, sério Olvão tá com medo Mas é isso, galera, a gente tá indo agora pro mercado Na verdade, tamo indo buscar o pessoal E quando a gente chegar no mercado A gente vai, vamos pegar o Michael O Michael, vamos lá Mais fácil com o Custódio Custódio é mais perto, a gente vai pro Michael Galera, eu tô com medo, ó Não posso morrer aqui, não O Olvão é meio barbeiro Fih, aqui é só pilotagem em monta O Olvão é barbeiro O carro tava assim, ó Não precisava nem ter virado direito Ele já virou lá pro meio da rua Pô, você é louco, quer matar? Vamos passar aqui perto da casa do Resende Mas não vou mostrar, não, senão Vamos descobrir o endereço dele, então Ah, eu vou pegar esse verde, eu vou pegar esse verde Vai lá, vai lá, vai, vai, vai É reto É reto Ah, o Olvão, meu Deus Não, não posso assustar Eu falei que ia pegar esse verde Ai, caramba Mas vamos lá, galera Galera, nos perdemos um pouquinho Se vocês quiserem ver o que aconteceu Vai lá no canal do Wolf Ele quase morreu aqui Pro busão Nossa, você filmou aquilo lá? Filmei, filmei Nossa, é louco Vai lá no canal do Wolf, você vai ver Agora a gente tá indo buscar o Custódio Vai reto A gente tem que entrar em alguma rua Que eu não lembro qual que é Ferrou, né? Ó, vai lembrando, Dudu A gente já se pergou uma vez Pera, pera É na próxima É na próxima É aqui? Errou eu acho Entra aqui? Entra aí, entra aí Será que dá pra entrar aqui? Se não der, já entrei É, já entramos, galera Mas é isso, tomara que a gente não se perca de novo Vai reto É que a casa dele é meio bugada, gente Faz tempo que eu não venho pra casa dele Quando eu vinha, eu vinha... É, eu vinha de carro, né? Nunca vinha aqui de pé Beleza, tá quase Ah, ali sim Tem umas ruas cruzadas ainda É meio complicado É perto do negócio da polícia Sabe onde que é, Wolf? É um negócio de polícia aqui Ah, cadeia ali, gente Já fiquei sabendo que Já fugiram Gente dali É mó estranho E agora? Tá, vira pra baixo Mano, podia ter ido pela outra, né? Tem uma casa de japonês perto E esse matagão aí? Olha lá, gente Entra ou não entra? Entra, só que vai pra esquerda Esquerda? Deixa eu ver, deixa eu ver Vai lá, para um pouquinho É, para a esquerda Aqui? Sim, sim Custódio Ah, o que é aí? Onde você se esconde? Ué, mano, onde você tá? Tem um posto abandonado É na próxima? Tá Desce, desce a rua aí Da Morteque O que é Morteque? É um bagulho Isso aqui na manhã, ó Ah, já passamos Ah, ali, ali Eu acho que é ali Tá, a gente passou Passamos o posto Passamos o posto Tá, tamo indo, tamo indo Tem agora a Gilson Icecar Era naquela mesmo, Fon Mano, fala pra ele ir no shopping, vai, mano Não vai dela Deixa eu ver Agora eu vou ter que dar a volta lá em cima Não, ele vai subir Não, ele tá indo reto Tá indo na avenida Tá, então lá em cima vai passar Vai ter uma coisa circuncante Não, tem na esquina aí, você vive, teste Ah, tá rotatória Já saquei, já saquei Tem a rotatória Deu voo pra direita, né? É Ah, é mesmo, aqui é mesmo Aqui é onde? Direita Ali onde o busão entrou Isso, onde o busão entrou Só que aí que tá Tem que sair daqui, custódio? Onde que tem o busão? Ah, você vai Entra aqui Ah, lá na frente Vai, vai, vai Vai reto A gente tá na avenida, custódio Tá, vai ter uma torta Se a contela Você vira à direita Já virei à direita Na contatória Tá, vai ter um quebra-mola Passar agora Tá vidente Agora vai reto Desce Aí vai ter uma capelinha Bem na frente Uma capelinha? Quero uma igreja pequenininha Vai passar mais cola de esquina azul Muro azul Beleza Tem um mercado Você achou a capelinha? Não, tem um bagulho azul Tem um bagulho azul? É um muro todo azul? Não Não Cacete É uma escola, mano Mano, eu vou te deixar aí, custódio Na moral Ah, custódio Tá indo embora? Calma, velho Tenta, tenta Fala o nome da rua Certinho Nossa Manda um whatsapp Galera Fomos buscar o custódio Nos perdemos novamente Olha o quebra-mola, eu vou E Nós chegou num lugar tão ruim Mas tão ruim Uma favela Sem uma cara Não tinha sinal Não, não tinha sinal de telefone Mas errou o caminho, eu acho Faz tanto tempo que não vem Oi Custódio Oi Qual a rotatória que você vai esperar? Ah, tá embaixo de um ponto de ônibus Ah Vou te esperar do outro lado da rua É a rotatória da rodoviária ou é aquela rotatória ali? A de cima aqui A da rodoviária, né? É a de cima, aqui tem um bagulho da circundel Pô, mas eu não sei que porra é essa Eu vou te deixar aí, custódio, na moral Pô, vocês não passaram o redondo E foram pro pontilhão? Sim, tá nesse redondo? É, só um volta Só um pouquinho Ah, firmeza, firmeza Firmeza Sim, pega a direita aí, ô fã Tem que fazer a rotatória pra eu voltar Fala que eu tô no Sandero Tá no Sandero, você tá no Sandero Você grita aí, você é a banda, você pula Você dá louca Aí, pega a rotatória Pega a rotatória pra eu voltar Ah, tô vendo já Tô aqui no top, tô aqui, caralho Beleza Não tô te vendo Ali, 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 olha Pula Pula, pula pra ver se é você Pula Não vai pra não, porra Pula Olha o shortinho dele Errado Você é um burro Se esconde Pera aí, mano Passa o bagulho azul E desce lá, ó Eu esqueci o problema Ah, mano, pra não tomar chuva, cara Ele acha que o problema vai proteger Vamos, 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 bora Passa o posto, ó Passa o posto Porque tá complicado o negócio aqui, galera Tá chuva Caralho, ninguém deixa entrar Que bando de educação do caralho Esse cabelo, mano Ah, mano Você tá lindo, velho Aí, ô, o melhor dia já hoje, ó Nossa, eu tô puto com você Eu vou te matar quando eu sair Pô, me desculpa, velho Agora você já sabe É o que a gente aprende Não, não sabe ainda não Você sabe, ô, fã Mano, você já ficou um monte de vez em casa, velho Pra você ver como que sobe Sim, galera, ó Colocamos o gasolina aqui pro fã Tava um pauzinho ali, ó Já subiu pra 50 Ó Agora a gente vai tentar buscar o Maio Tomara que a gente se perca, né Onde que a gente vai sair agora? Pra onde que é a casa do Maio? É pra lá Faz assim, ó Entra ali E sobe ali aquela rolha, ó Beleza? Entra aqui nisso aqui, ó Vamos ver O fã tem que ser boleia agora Ah, agora já entrou, fi Já entrou Os caras são cuzão em Londrina, mano Os caras são muito pilantra Pior que São Paulo Não, São Paulo é pior, né? Ó, o Maio tá aqui Vai, Maio Entra, Maio Entra pro outro lado Vai, Maio Do outro lado Vai, deixa agora Do outro lado Aqui, Maio Vai, Maio Aqui, mano Tá aberto E aí, Maio E aí, Maio E aí, Maio E aí, Maio Já bateu o carro alguma vez? Quase, mas perdeu Mas perdeu cinco vezes Quase bateu duas vezes Ele fechou um busão E aí, Maio Sou um careca, velho E aí O próximo é você, filho Galera, chegamos no mercado Conseguimos pegar o Maio Eu tive que pedir muito Nossa, foi tenso, hein Ah, pra parar, fi Foi tenso Mas, galera Agora ela te vai ver lá, né Sinto muito Lugares públicos Estão olhando pra gente Já era, faz Ah, os caras Ah, os caras pedem Os caras pedem, né Ai, toma Segura, segura, segura Segura, segura Nossa, difícil carregar um monstro aqui, hein Olha, não viram, mano Deixa ele sozinho Pera, hoje é o dia deles Passar vergonha, olha lá Daqui Vai lá, Afonho, então você mata Não, não, você mata Ah, mano, cuidado comigo Pega um refrigo, mano Pega um refrigo Ah, mano, você não me aguenta Eu ia soltar Isso é louco Já ia bater Vamos, gente Vamos levar A gente leva os neném assim, ó Caceta, não brinca com isso, cara Você está brincando com coisa séria, irmão Ai, meu Deus Cara, eu sou grande, mas eu sou mortal É um pequeno É um pequeno mesmo O moleque atende aí Explicar pra gente Como que a gente comprava O Michael está deliciando O Michael está... O que você está fazendo? Está meio afro, né? Olha É, você é fã dele dos cabelos Cadê as costas? Sou fã do Tony Olha, vem ali, pede Vem cá, Alphonse Já toma esses porros, né, Michael? Já beijou Não sei se ele quebra o bagulho Isso aqui é doido, as carnes Não passa as carnes Mas vai bater em cá carne Essa daqui é de ela, hein? É doido isso daí? Nossa Nossa, a gente nem deve ver, não Os caras lá vão brigar, tá ligado? Os caras vão sair com corrente Olha, galera, eu estava pensando em comprar carne Mas pra que comprar carne, né? Olha aqui, ó Tem carne de sobra aqui, ó Eu acho só um músculo ali Carne de sobra aqui, ó Carne confiável tem nome Abre a custódia Nem vou falar nada As meninas estão perguntando quem é o custódia No Twitter, né, Alphonse? É a minha fêmea Mostra o braço pra elas Eu acho um monstrão Mostra o braço pra elas Aí, ó Não vai, por quê? Acho que o ovo é fraco demais Fala pra isso, custódia, você era gordinho Eu era gordinho, galera Por que que você é mais? Pô, que bom certo Porque, ah, porque eu resolvi deixar de ser folgado, né? De ser preguiçoso Pô, eu conheço custódia numa época que ele falava no Facebook No Facebook, não, é MCN ainda Ele falou que tinha 5 litrão de Coca na geladeira Ele não bebia água, ele só bebia Coca Era Coca de manhã, Coca tarde e Coca noite Ah, e de madrugada Agora você bebe o quê? Agora é água, whey Mentira Mentira porque eu não tenho dinheiro pra ver Ou seja, água e água, entendeu? Mas beleza, galera, a gente vai comprar ali agora Oi A gente vai comprar ali agora o resto das coisas E depois ir embora Tchau, custódia Falou Galera, compramos já quase tudo Tá eu e o Mike aqui Oi Só eu, deixa eu comer O cara foi no banheiro E agora a gente vai pra casa, né? Tem que deixar algumas coisas na casa do Wolfão Algumas coisas na casa do Mike Porque a gente tem muita coisa E não vai caber tudo no freezer do Wolfão E tem as coisas da mãe dele também Daí é perigoso, não dá muito certo Mas beleza, galera, a gente tá indo embora Vamos deixar isso aqui? Vamos pegar o carro do Wolfão? Vamos Deixa ele aqui Cadê a chave? A chave tava partindo já, gente É abater aqui o carro pra não sair dirigir, não Então, galera, a gente tá indo embora Talvez esse seja o fim Mas não o fim Não o fim Porque não vai ter fim assim tão cedo Não, fim de hoje, né, Lu? Fim de hoje Esse vlog eu acho que foi dividido Porque, galera Tá reformando o meu quarto Na verdade, meu quarto foi destruído O meu original quarto foi destruído Tá construindo um outro quarto Então tá muito barulheiro Por isso que ontem teve dois vídeos É o Wolfão vindo E a gente vai ter que sobreviver de vlog Ô, segura aí O que que é isso? Ah, o caralho Se achar eu tivesse aqui Já ia sair na boleia já, Wolfão Ai, ia sim É nóis, galera Tamo indo aí Sai por ali, Maicon? Sai por ali mesmo, Maicon? Hum? Sai por ali mesmo? Sai Sai por ali Fica aí Vamos lá, então, galera Falou Tchau, tchau 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 Tchau